Olá gente, eu estou aqui mais uma vez com uma dica rapidinha do personal cozinheiro para você. Então olha só, eu vou te pedir um favorzão antes de iniciar o vídeo, ajuda o teu amigo aí. Aí embaixo quando tem um joinha, dá um like aí para que esse vídeo chegue a outras pessoas. E vamos à nossa receita. Olha só gente, a primeira coisa que a gente vai fazer para assar o nosso steak, né? Que é esse empanadinho de frango, né? Eu estou usando aqui o de frango. A gente vai colocar numa forma como essa, tá? Vai passar aqui um pouquinho de azeite. Não se preocupe se não tiver um pincelzinho como esse. Você pode pegar um papelzinho de toalha e você molha aqui também vai dar certo. E você vai colocar aqui, distribuir aqui e você vai levar ao forno, né? Mais ou menos aí por uns 10 minutinhos no forno ele já vai estar assado e pronto para você fazer aí o nosso delicioso parmegiana de steak. Você pode também, gente, se você tiver uma panela elétrica, você leva na panela elétrica também que dá certo. Lógico, se você gostar de fritura, você faz frito que também vai ficar muito saboroso. Estou te mostrando aqui uma forma de fazer ele um pouquinho mais saudável. Olha só, gente, agora sim, ó, que o nosso franguinho já assou aqui. Olha que bacana, o nosso franguinho empanado, né? Esse que você compra aí pronto, já assou. Esse aqui eu assine o forno, mas você pode assar naquela panela elétrica também ou você pode fazer no óleo se você preferir, tá? Eu gosto dele assim porque eu tenho a sensação que quando você coloca no óleo ele fica muito encharcado. Depois de ser um produto industrializado, gente, quando você vai para o óleo ele vai absorver muito o óleo. Aí você vai precisar de quê para fazer nosso steakzinho ou franguinho quando você queira empanado ou barmegiana, né? Você vai pegar um pouquinho de polpa de tomate. Eu coloquei aqui duas colherzinhas de sopa de água para dissolver um pouco. E essa forma aqui ela pode ir ao forno, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho aqui por baixo, né? Só para forrar assim um pouquinho. Vou distribuir os nossos steakszinhos aqui, ó. Muito simples, estou fazendo aqui quatro, dá suficiente. Vou colocar aqui por cima um pouquinho de molho, tá? Que é quando você for, você coloca bem assim por cima, ó, gente. Como se estivesse umedecendo mesmo o filhazinho de frango, né, que está aqui, ó. Deixa ele bem umidozinho, senão ele não fica legal. Tem que ser até um pouquinho de molho suficiente aí para você umedecer ele, tá? Agora você pega as fatiaszinhas de queijo, ó, você distribui aqui em cima, ó. Olha só que bacana. Vai distribuindo aqui, ó. Olha só. E aí se você quiser, você joga mais um pouquinho de molho aqui por cima, né? Como ele é um produto que ele é sequinho mesmo, ele não foi feito no molho, ele é ressecado. E ele precisa realmente de um pouquinho de molho a mais, tá? Olha só, vou distribuir todo o molho aqui por cima. Olha só que legal, né? Agora, gente, eu pego e coloco um pouquinho de orégano, né? Vou colocar aqui um pouquinho de orégano aqui, ó. Um pouquinho de orégano aqui por cima para fazer o nosso franguinho parmegiana. E agora a gente vai levar ao forno, mais ou menos aí de 5 a 8 minutinhos, gente. Já vai ter derretido e daqui a pouco eu te mostro. Olha só, vamos ver aqui como é que ficou aqui o nosso steak de frango. Gente, olha só como ele fica, super suculento. Deixa eu colocar aqui do lado. Olha só, deixa eu te mostrar aqui como ficou maravilhoso. Olha só, gente, ó. Você corta aqui, ó. Você vai ter um bifezinho, ó. Um almoço perfeito. Olha só que bacana. Rápido, prático, né? Aqueles dias que você tá aí super apressado, não é mesmo? Olha só, essa foi mais uma receita feita com muito carinho aqui pra você. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no canal, não perde tempo. Já se inscreve aí. Ativa o sininho que toda semana tem uma receita como essa aqui e muitas outras, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima receita. E aí Legenda por Sônia Ruberti